Efeitos colaterais de cheirar pó Ego trips E delírios de grandeza Em cada coca inómano há um matador de touros Que nunca pisou uma arena Sandrinho, rapichinho, campeão malandro O primeiro que eu sinto aqui em rap de peixe, caralho Vai ficar para a história Já mandei fazer cartazes, já mandei colar cartazes O palco é aqui Oh, oh, Rafael, man Eu vim aqui, feito com a minha família, man Obrigado para o almoço e nada Eu não vim dar espetáculos para aqui Eu não tenho aqui o meu manager, man Eu não tenho aqui o meu manager, Sandrinho Tu vais ter um filho e o teu filho com um ano vai ter dinheiro no banco, caralho Foda-se, e juntos a gente vamos conquistar o continente Vamos para a América, jogar na primeira divisão Estás a perceber, caralho? Yeah, man, but... Não bote nem me bote, foda-se, caralho Sandrinho, eu vou fazer-te o gajo mais famoso dos Açores Tu vais ser mais famoso que a Nelly, caralho Eu aluguei esta merdatura para ti Mas isso é um bachito de karaoke, man Isso não dá para fazer um show com isso, campeão Eu já te disse Eu não vim para aqui fazer show nenhum, man Ahem Ahem Dois mil dolares Ah, meu amor, eu acho que esta merda Eu compreendo Sandrinho jeans It's fucking Sandrinho jeans, motherfucker Are you fucking kidding me? Good shit, bro Eu sou de São Miguel, não há papel Só tem rabo X, com tinta na pele Com barcos, nem há que o peixe não toca Sem para fumar chaves, vivendo da vida louca Pequenos a cantar, eu não vou chorar Eu não preciso ser rico para passear no mar É lito na regela, quando é par, tudo bom E me fudas, não sei, para coças na mão E aqueles homens lá, que é comer, tira-me gelar Em São Miguel, não vão na peleleja É todos com gravados com pratos E aí